Teus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Pouco e cabelos Peitos e posses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem Aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Sou só garota Teus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me porto com isso Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e teus braços São armadilhas Eu nem sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo os teus passos Garotos não resistem Aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Sou só garotos Garotos não resistem Não existem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Sou só garoto Perto de uma mulher Sou só garoto Perto de uma mulher Sou só garoto